Estamos aqui nos bastidores de Sérgio Reis e Renato Teixeira. O meu é Ligiane, o seu é Sérgio Reis, né? Ele falou, ô Sérgio, o fato, eu falei, é o fato, o fato? Ah não, é o fato. Ó, te conheço desde criança, não tinha como não prestigiar. E como nasce a Amizade Sincera, essa parceria de Sérgio Reis e Renato Teixeira? É realmente uma amizade sincera de 50 anos. Nós resolvemos juntar nossas forças, que não são tantas, mas são cariosas, são coisas que nós fazemos com o nosso cancioneiro brasileiro, sem intuito de fazer mais sucesso e tal, tal, tal. Não, só para trazer cultura para o nosso povo e assim foi. E Sérgio, não tem quem não conheça a sua música. Eu mesmo, já de criança, quando viajava com o meu pai, já ouvia Sérgio Reis. Toda vez que eu viajava pela estrada. Ah, que velho nada, que delícia ver você. Muito obrigado. Olha, esse sucesso, essa música de viola caipira não sai de moda não, né? De forma nenhuma. Tem várias orquestras de violeiros, tem orquestras com 200 figurantes, 150 jovens, meninas lendo partitura, o maestro escreve, elas têm que ler. Isso é importante. Com certeza. Só bater um papinho com o Renato Teixeira, mas é uma honra poder conhecer Sérgio Reis. Vou deixar meu cartão com você. Muito obrigado. Posso chegar perto desse personagem que já o ano passado nos prestigiou maravilhosamente aqui em Maringá e hoje não vai ser diferente. Eu gosto muito de Maringá, sempre vim na cidade, uma cidade que eu gosto de estar, né? Porque primeiro é uma cidade de canção, né? Pra nós, os músicos, vir numa cidade que adotou o nome de uma canção é mágico. Eu acho que é a única no Brasil que tem isso. Além do que isso é uma cidade belíssima. Então, e participar desse evento que é o começo do Natal, né? Uma data tão bonita, tão fraternal. E o Brasil precisando tanto de fraternidade, de uma união entre os irmãos, de paz, de harmonia. A gente vim poder cantar umas modas que estão sendo tocadas há décadas, agradando várias gerações. Eu acho que a gente consegue fazer essa alquimia de unir as pessoas através das canções. E pode ter certeza que vocês vão trazer a paz também, porque a praça está linda, repleta de família. A praça está linda e a gente está aqui pra alegrar as pessoas com lindas canções brasileiras. Muito obrigada mais uma vez. É uma honra e o Fato Maringá volta daqui a pouco pra mostrar pra vocês um pouquinho desse show. Renato Teixeira e Sérgio Reis. Até mais. Tchau, tchau.